Música Eu sou ansiedade Eu abandono você O que não aconteceu com a verdade Eu não estou me morrendo Eu não estou me morrendo Eu não tenho mais força Para que sempre há E o tempo todo É grande demais Vale o pagamento Eu não tenho mais força 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 Eu não posso lutar e você não vai Voltarão 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 Agora, a figura de cartão Já se compra a vida de essa figura Eu sou o meu pai, eu sou o meu pai Eu sou o meu pai, eu sou o meu namorado Eu sou o meu pai, eu sou o meu pai Eu sou o meu pai, eu sou o meu pai Eu sou o meu pai